Tem gente que é mentiroso sinistro, tem gente que é especialista em mentira. Ah. Quem mente mais, homem ou mulher? O homem. Por quê, hein? Ih, a outra telha, vem aqui falar aqui. Por que que o homem mente mais? Ai, homem é muito cara de pau. Mas as pesquisas dizem que a mulher trai mais do que o homem. Mas o negócio de pesquisa tem que ver quem pesquisou, se foi o homem ou foi a mulher que fez a pesquisa. Entendeu? As mentiras são diferentes, né? Mas os dois mentem, eu também concordo com isso. É. A mulher, quando ela precisa mentir, ela mente diferente. O homem não, a mente, a boca entorta, o olho levanta, a gente já sabe. O homem não sabe mentir, é o que você tá falando. Mas a mulher é sonsa também, né? Existe. Eu tenho um monte de amigas que falam que a mulher é sonsa. É, a mulher é mulher sonsa. Blefar, mentir, enganar, passar perna, disfarçar, isso tudo tá incluído no programa de hoje, tá? Porque a televisão também é uma mentira, tudo é uma mentira. Aquele galã que você acha que é galã, que é o garanhão que pega todas as mulheres na novela, quando sai dali é uma paita de uma baitola. Entendeu? A verdade é essa. Outra coisa é a atriz. É fofinha, faz a mocinha, fofinha, com o lacinho aqui, quando acaba vira um demônio na mesma hora no estúdio. É assim que é, gente. Televisão é tudo mentira. Passarinho! Passarinho, onde é que você tá? Eu queria que você mandasse um recado pro príncipe, dissesse pra ele, pra ele prestar atenção. Eu não falaria esse texto, gente. Eu tô de saco cheio dessa cena. Eu não tenho essa pureza que essa princesa tem. Não tenho, entendeu? Eu falaria, olha, avisa esse cara que se ele fizer alguma coisa ele vai se fuder comigo. Ele vai se... Eu falaria sim. Não, mas você não pode falar isso. É infantil. Mas é infantil, a criança já tem que nascer sabendo que o mundo real não é um mundo encantado. Que o mundo real é outra história. Entendeu? Eu nem falaria nada pra esse príncipe. Eu nem falaria nada pra esse príncipe. Daria um tapestalado naquela cara dele, que rapidinho ele se enquadrava. Isso aí fica violento. Não, não fica violento não. As pessoas tem que nascer sabendo, Andréia. Não, eu acho que é assim. Esse coisa é uma palhaçada, gente. Esse cara que faz esse príncipe é viado. Vocês sabem disso, né? Já tentei dar pra ele várias vezes, não consigo. Tô tendo que dar pra ele ali, no contra-regra. Beleza, hein? Porra, sacanagem chegar o prato de você e não ter chegado o meu. Eu, porra, com o estômago aqui afundado, entendeu? Porra, roncando pro sinistro, beirando até o tom de esmaio, que agora meu prato não chega. Vou até dar um confério no seu aí. Como é que tá? Pera aí, é meu prato. Porra, tá uma delícia, rapidinho. Porra, tá maravilhoso o seu prato, hein? Porra, que isso, cara? Quando chegar o meu eu dou um pedaço pra você também, a gente fica aqui. A gente vai dar uma conferida no seu também. Porra, rapidinho, cara. Porra, o seu tá uma delícia também. Tá bom, né? Porra, o seu tá melhor que o dele, cara. Esse negócio é boloezo. É bom, né? Porra, tá bom demais mesmo. Porra, gente, vamos dividir essa coisa, essa irmandade aqui. Vamos dividir uma dor aqui. Vamos dar uma conferida no seu rapidinho aqui. Tá cheio. Não, porra, meu prato. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. Vocês são iguais. Esse negócio de é meu, é meu, é meu. Coisa palhaçada isso, né? Porra, tá. Porra, acha que a gente veria o seguinte. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí ele coloca um bocadinho do prato dele pra você. Porque aí cada um come um pouquinho do seu. Entendeu? Fica uma coisa dividida. Que que isso, quando chegar o meu eu dou um pedacinho pra vocês também, porque o meu prato é típico, tá? Da casa. O mesmo maneiro. Quer saber qual é o meu? Por quê? Arroz, feijão, batata frita, entendeu? Bifinho, a milanesa, que é o pratinho típico da casa. Chegar aqui, eu coiso com vocês. Porra, olha assada. Bifinho, batata frita? Claro, bifinho, batata frita. Vamos comer junto, essa porra. Chega, chega, chega. Porra, vocês são egoístas sinistras, hein? Porra, que que é isso? Porra, é só um pedacinho aqui, cara. Porra, misturou com macarrão, eu já não gosto. Carroz com macarrão, isso que engorda. Engorda? Carboidado com carboidado. Eu vou correr amanhã um dia inteiro. Vai ter corrido de Niterói e eu rir, né? Pode rir do Niterói duas vezes, né? Vamos pagar o Niterói. Parou de comer agora, é bichinho agora. Parou de comer. Não come agora. Mexendo nessa ameaçada. E daí, qual o problema de mexer? Tá com nojinho? Porra, agora dá o seu prato pra ele, pra ele provar também. Prova o prato dele aqui. Vamos lá. Vamos lá, isso aqui é arroz integral. Prova o prato dele. Vamos provar mesmo. Tá gostoso. Desistiu de comer. O meu tá chegando aí. O meu tá chegando aí. Se mexe no de vocês. Tá aqui fora. Alô? Oi, gatinha. Tudo bem? Pô, gatinha, eu sei que você tá triste. Eu também tô triste. Queria que você soubesse. Mas, pô, acho que agora a melhor coisa que a gente fez foi isso, entendeu? Uma parada de momento mesmo. Não, gatinha. A parada não é com você, não, brother. A parada é comigo mesmo. Tô afim de ficar sozinho, entendeu? Ficar na minha, entendeu? Sossegado, focar no estudo, entendeu? A parada não é com você, não. Você é gatinha, bonitinha. Mas, pô, a gente viveu várias coisas maneiras. Acho até que eu queria dizer pra você que, pô, o namoro mais importante que eu tive na minha vida foi com você, brother. Entendeu, meu irmão? Valeu. Pô, mas eu não posso nem ficar falando com você no telefone, não, que eu vou ficar triste também, gatinha. Entendeu? Tá? Vamos desligar, então. Valeu, meu irmão. Valeu, brother. Porra, achei que eu não ia conseguir mais desligar essa merda. Bota só a gente aqui. Pô, vocês são mó gostosas, hein, velho. Vamos dar um mergulho? As pequenas mentiras você desenvolve mais quando você tá morando com uma pessoa. Isso é uma coisa ótima pra fazer. A pessoa vai... Tem todo um esqueminha de dar uma passadinha de perna, entendeu? Fingindo que tá ajudando. É igual assim, por exemplo, você bebe água. Quando você sente que tá acabando a garrafa, você deixa aquele golinho ali. Se você... A golinho até o final acabar, você vai ter que encher. Ou então assim, por exemplo, se a comidinha na geladeira tem só um pedacinho do empadão, você deixa pra pessoa fingindo que é generosa, mas na verdade você não quer lavar a vasilha. Então, você não tá deixando o empadão, você tá deixando a vasilha. Mas você não fala. Você fica na tua. Ai, que delícia. Rita, quer um pedacinho de doce? Que é esse doce? Não, não quero não. Gudeu, meu livre. Rita, vai ficar fazendo a de superior agora. Superior a quê, Guto? Rita, as pessoas hoje em dia com o ladrão de cara com doce, elas não se aguentam a boca, saliva, dá um negócio, dá uma desritmir, um troço, qualquer pessoa não aguenta. A única solução é cair de boca nesse doce, Rita. Como é que você é diferente? Pelo visto, seu cérebro deveria ser estudado pela ciência, né, Guto? O que tem meu cérebro, Rita? Ué, pelo que você tá descrevendo, ele tem um defeito brabo, isso sim. Não, não tem defeito nenhum, não, meu cérebro, não. Ué, o que que é isso? Come esse doce aqui, Rita, pelo amor de Deus. Não, Guto, eu não como doce, eu não gosto de doce, e acho decadente uma pessoa comer doce que nem você come. Rita, vamos comer juntinho pra ter a coisada do... decadente? Decadente. É o que eu escutei, o que que é isso, Rita? Me chamar de decadente? Ah... O que que é decadente? Você sabe o que que significa a palavra decadente? Sei. Você tá me xingando, o que que significa? Você. Que isso, Rita? Que isso? Que isso o quê? Você, Rita, não quero nem mais comer esse doce. Ai, Guto, que pena. Você é grossa, hein, Rita? Falar que eu sou decadente vem aqui trazer um doce pra você pra você engordar junto comigo pra ter a coisada parceria da dupla. Ai, eu não quero engordar não, Guto, eu, hein? Eu não, se eu aceito um pedacinho daquela torta, eu tenho que dividir minha caixa de bombom inteira, eu, hein? Obrigado, senhor. Já dizia Renato Russo, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Não sei, isso aí quem disse foi Renato Russo, eu tenho nada com isso. Às vezes quando a gente se engana, aí sim, aí é verdade, a gente se engana. Muito triste, muito triste pra gente conviver com isso, sabe? O cara do nada não ligar, não passar, eu passei dois, três, quatro, cinco torpedos pra ele, ele não responder, depois de uma semana que a gente tá junto, sabe? Vivemos coisas lindas, sabe? As pessoas não dão mais valor às outras, sabe? Eu dou super valor, eu ligo pros meus amigos, sabe? Ligo, às vezes uma, ligo duas, três, quatro, cinco, sete vezes. Às vezes ligo de manhã, cinco da manhã. Meu amigo nem acordou ainda, eu já acordo com um bom dia legal, com um bom dia gostoso. Cara nojento, não quero mais... Mas se ele, não quero, se ele chegar pra mim, eu vou dizer tudo isso pra ele, se eu conseguir encontrar... Eu acho que às vezes uma mentirinha ou outra é até bom, sabe? Pra sobrevivência da espécie. Imagina se todo mundo resolvesse um dia ser sincero. Não tem como, gente. Se falasse tudo pra que a gente pensa de todos os amigos, todo mundo falasse tudo pra todo mundo, não teria nem amigos. Isso aí é uma porradaria geral. Ai, Franco, eu não acredito que você veio. E aí, o que você achou? Olha, hoje o espetáculo não foi, assim, muito bom. Não foi mesmo, Leila. Ainda bem que você falou que tava com a coisa entalada aqui, não foi bom não, foi ruim. Sabe, espetáculo entediante, chato, na boa. E a luz? Olha, esse iluminador é incrível. Mas é ruim a luz também, Leila. É ruim, é um jogo de luz, assim, só pra vaidade do iluminador, entendeu? Deu uma pra gente e mesmo é ruim, fica que nem show, né? Luz de teatro. Sabe? Entendi. Não, e o cenário? Olha, a gente investiu tanto nesse cenário. Dá pra ver que investiu, entendeu? Investiu tanto que ficou confuso, muita coisa confusa. Entedi a gente também, sabe? Confunde, a gente não sabe pra que calma. A gente não sabe se vê o cenário ou vê o texto. Que, aliás, é premiado. Esse texto é premiadíssimo. Até isso não me disse nada, né? Porque, hoje em dia, nego premia qualquer merda, né? A pobreza é intelectual e artística generalizada. Nego dá prêmio pra qualquer coisa. Essa pressa aí no máximo é a framboesa do ano. Nossa. Pode ser sincero? Não, Franco. Não precisa. Pode mentir. Tava ruim, Leila. Pra que você largou o donto, Leila? É isso que eu não entendo. Tava o donto super bem tratando do dentro das pessoas. Aí largou o donto pra vir aqui fazer agora esse negócio de chat. Você é ruim. Você é péssima atriz, Leila. Podendo te falar isso agora... Ai, Franco. Poxa, acabou comigo. Acabou com tudo. Não precisa falar mais nada, não. Mas eu vou falar. Você deu uma engordada, Leila. Eu que tô aqui pra te ajudar, entendeu? Você deu uma engordada. A pessoa que não é boa atriz no mínimo gostou. No mínimo. Essa luz aí tá dando pra ver tudo que você tá se tornando. Tá ruim. Essa barriga tá ruim em tudo, Leila. Tá? Desculpa. Se é que eu sou seu amigo, amigo que fala pra essas coisas. Amigo é o que fala a verdade. Na verdade, na verdade. Tá? Um... Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.